Já começamos falando do Pousão que enfrenta o Confiança pela sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro às seis horas da tarde, noite, nesta quarta-feira aqui no estádio do Manduzão em Pouso Alegre. O Pousão vem de quatro jogos sem vencer, sendo aí um empate e três derrotas. Precisa reencontrar o caminho da vitória o quanto antes. O técnico Roger Silva fala de um dos problemas aí para a queda de rendimento do time, apesar dele mesmo falar que é um dos times que mais batalha, que mais briga em campo, é fato de quem está assistindo ao jogo do Pousão. A gente que mostra todas as partidas, narra todos os jogos, o time sim caiu de produção, de finalizações, de criação de jogadas. Para o técnico isso se deve também à perda de alguns jogadores por conta de contusão. Cara, eu acho assim, eu tive duas, três perdas e muito importante, né? Cara muito forte da pré-temporada. O Ayrton é um cara rápido, forte, chega muito bem no fundo. O Carioca e o Salles, que para mim são, no nosso modelo de jogo, é um ponto de desequilíbrio, né? São caras muito rápidos, que vencem os duelos. E aí, daqui a pouco, as peças que acabaram entrando ali não encaixaram tão bem, né, cara? Como era esperado. E aí, teve uma mudança de sistema no último jogo. Eu acredito que a gente, tendo a volta do Salles, a gente tentar oportunizar alguém que esteja merecendo. Buscar de novo a ideia, buscar de novo ter o maior número de posse, ter maiores ações e caprichar. A gente precisa caprichar um pouco nessa última bola. Nós estamos tendo a bola para fazer o gol, né, cara? Isso é uma coisa que tem me chateado bastante. Ter a segunda zaga menos vazada é muito legal, mas a gente precisa ter um ataque respeitável para sonhar com classificação, né? Mas eu acredito que a gente pode entregar um grande jogo e voltar a vencer, trazer um pouco de alívio e confiança para o rapaziada. Roger, só para ficar registrado aqui também. Quem puder, tiver tempo e vir para o jogo fazer esse apoio na véspera de feriado, é importante. Ah, com certeza. Nosso torcedor, né? A gente segue o nosso pedido de desculpa pelas faltas de vitória, mas no começo, quando eu cheguei, eu disse. Uma coisa que nosso torcedor não ia poder cobrar é empenho, dedicação, quanto esse time corre e briga, né? Me fere um pouco quando eu ouço meu torcedor gritar, eu quero raça. Isso não me representa em nada. Tem um dado do iScout que mostra que nós somos a segunda ou terceira equipe que mais duela e corre no campeonato. Então, contra dados, né? Precisa ser traduzido em vitórias. Isso, eu não tenho como a gente fugir disso, mas dizer que nós não brigamos, que nós não corremos, que nós não temos ideias, mas isso me chateia um pouco, mas eu tenho certeza que a partir de amanhã a gente volta a vencer, a gente poder dar o presente para aqueles que puderem vir, né? Que merecem também essa vitória. Você foi atacante. Para você, a fase, por exemplo, nós tivemos um lance aqui com o Jonathan, né? Passou pelo goleiro, passou pelo zagueiro e conseguiu chutar para fora. A fase que não ajuda é assim mesmo que funciona? Não, eu falei para ele que ele está precisando acertar algumas coisas aí que estão para trás. Que coisas são essas? Não foram explicadas. O zagueiro e capitão do pousão, Rayan, está de volta. Ele joga hoje depois de cumprir suspensão no jogo anterior devido ao terceiro cartão amarelo. Estou feliz com a minha volta, né? Infelizmente, eu tomei o terceiro cartão. Agora o professor está podendo contar comigo. A gente sabe da importância dessa partida. A gente vem numa sequência muito ruim. A gente está com dificuldade de fazer gol, dificuldade de marcar também. O Tojó, nós estamos tomando gol. Então, o professor vem cobrando muito de nós aí. Porque esse jogo de quarta-feira vai ser crucial para a gente começar novamente com a vitória, né? Rayan, e é exatamente o tipo de gol, né? Principalmente de bola parada. No jogo agora que você estava ausente, bateu uma insegurança da defesa. É trabalhar mais isso. Mais segurança mesmo. E evitar gols de bola parada, como aconteceram nesses dois últimos jogos. Sim, detalhes, né? A gente vem cobrando muito esses detalhes. Essa concentração um pouco a mais. A gente está dando 100%. Você pode ver no jogo. A gente está indo jogando bem. Mas esse detalhe. Então, a gente está dando 100%. É o que a gente vem cobrando. Se o 100% não está dando, vamos 100%, 200%. Que com certeza, a gente tem certeza que a vitória vai vir quarta-feira agora.